Web Rádio Moca No ar, boletim informativo Web Rádio Moca Informações da Moca e região com agilidade Marcelo Santos Nesta segunda-feira na sede social do Clube Atlético Juventus Os torcedores, a imprensa e alguns convidados Conheceram o elenco juventino e também o novo uniforme Para a temporada 2018 A Web Rádio Moca marcou presença com Renato Corona Ouvintes da Web Rádio Moca, estamos aqui com André Dias André Dias que retorna ao Clube depois de uma De duas temporadas muito vitoriosas com o Clube A Série A3, depois também a Série A2 Saiu na Copa Paulista para defender o Oeste Volta para o Clube assim como ele havia prometido na saída dele No final da Série A2, tudo bem André? Tudo bem, graças a Deus Tivemos uma passagem lá pelo Oeste Agora a gente retorna querendo fazer o melhor Como a gente sempre tentou no Juventus Que é a nossa casa E esse novo grupo, novas caras, novas pessoas Comissão nova, todo mundo novo Tudo diferente de como você estava aqui no ano passado No começo desse ano, né? E como você está vendo esse grupo, os treinamentos Como você está acompanhando esse pessoal? Assim, sinceramente eu tenho acompanhado O grupo é novo E eu assim, sou mais recente ainda Porque como a Série B, o calendário é um pouco mais extenso Do que a Copa Paulista Eu tive que pegar um tempinho de férias Para o corpo dar uma descansada antes de retornar, né? Então, assim, eu estou há uma semana trabalhando com o grupo Ainda não tenho o total conhecimento de todos os atletas Nem conheço profundamente todos eles Mas acredito que o que foi passado E o que eu tenho visto É que estão todos intuídos De fazer a melhor campanha possível Série A2 Agora, não vou dizer que é um pouco mais fácil Mas caem menos times Mas continua subindo apenas dois Uma fórmula diferente esse ano O que você espera desse ano de 2018? O que você espera dessa Série A2? Eu, a gente É até engraçado, né? Lá na... Porque o West também disputa a Série A2, né? A gente comentava que Série A2 está praticamente um brasileirozinho Porque tem clubes de muita infraestrutura De muito orçamento Vão disputar Então assim vai ser Eu acredito que um alto nível E não vai ter nenhum jogo muito fácil, não Tá, então Podemos esperar o André Dias aí Com aquela sua velha E tradicional O rei dos pênaltis aí Como foi 2016 Começo de 2017 Que não entrava nada André Dias pegava tudo Vamos poder ver esse André Dias de novo? Vamos pensar em Que eu possa ajudar Da melhor maneira Com defesas Se precisar pênaltis Também a gente tem treinado Mas assim O meu grande pensamento É que o clube Possa subir para a Série A1 Beleza André Obrigado mais uma vez Como sempre Solista O Ebi Rodmoca Um grande abraço A todos aí Obrigado pelo acompanhamento Juventus Estamos aqui com mais um reforço Do Juventus Para a temporada 2018 O Endel Que falou Já falou aqui Que a característica dele Não é fazer gol Então não esperem Que o Endel Faça gols Mas o Endel Tem uma carreira Muito Muito conhecida O Endel Principalmente Do pessoal aqui Da cidade de São Paulo Jogou no Palmeiras Mas também jogou Em muitos outros clubes Pelo Brasil O Endel Que é A parte experiente Do time Que vem Para somar Com o pessoal mais novo Que chegou As novidades Dessa apresentação O Endel Primeiro Seja bem-vindo Com o Clube Atlético Juventus E o que a torcida juventina Pode esperar de você Um abraço A todos os amigos Da Web Rádio Moca Conheço Já falaram muito bem Dessa rádio Que cobre E dá uma moral Para toda a torcida Todo o time Do Juventus Então é importante Esse apoio Da imprensa E a cobertura Já que se não fizer isso Nosso trabalho Não aparece Então um grande abraço A todos Os profissionais E também os ouvintes Como você falou O meu objetivo Não é fazer gol O gol É o atacante E os meias Que tem esse objetivo O meu objetivo É fazer o time jogar Criar oportunidades E é a minha característica De dar passe Para gol Na minha carreira Eu não fiz muitos gols Tenho 4, 5 gols Como profissional Já porque eu já tenho Essa característica Mais de servir o companheiro Todos Quando me veem Fala daquele gol Que eu servi Para o Valdívia Em 2008 Contra o São Paulo Na semifinal Do Paulista Então essa é a minha característica Sempre eu procuro Entrar em campo Entrar para jogar bem E sair com a vitória Então esse vai ser Sempre o meu objetivo E com fé em Deus Sempre tem dado certo Então o que eu tenho A dar para o Juventus É muita garra Determinação Muita qualidade Já que a gente está aqui Pela nossa qualidade Então pode esperar de mim O convite aceitei Pela tradição E pela Um clube que é muito querido O Juventus E a Moca Que é um bairro maravilhoso Também Então logo aceitei Esse convite E estou muito alegre E muito contente E confiante Para fazer um grande De cobrar também De uma forma Até um pouco mais Ríspida Do que até outros clubes Até clubes grandes Que a gente está Acostumado a ver O que a torcida Juventina pode esperar Do Wendel? Como eu falei Muita raça Muita vontade E sempre Um jogador Que vai buscar Sair de campo Com a vitória Então pode esperar Isso de mim Dos meus companheiros Que eu também vou Vou estar cobrando E vou estar cooperando Ali com os companheiros Para sempre estar saindo De campo com a vitória Então pode esperar Isso de mim Já joguei a favor Do Juventus Já joguei contra A gente conversando Aquele campeonato Paulista 2007 Lá no Palestra Itália Até um fato curioso Foi que o Marcos Goleiro Teve uma fratura No braço Foi contra a equipe Do Juventus Então eu já conheço Como é jogar a favor E como é jogar Contra o Juventus Então a torcida Pode ter certeza Que doarei muito E com certeza Vão estar ali Gritando meu nome Porque eu vou Mostrar muita raça Muita determinação E o espírito De vitória Legal ainda Obrigado Seja bem-vindo Ao Juventus E pode contar Que o Web Rádio Moca A gente vai acompanhar vocês Como sempre temos feito Já nos últimos 5 anos Então estaremos Sempre junto com vocês Eu agradeço E mais uma vez Parabenizo Pelo trabalho feito A cobertura que tem dado Aos nossos jogos Outra cara nova Que aparece aqui No Clube Atlético Juventus Neste dia de apresentação E lançamento Do novo uniforme É o Eldon O atacante O Eldon Fala um pouco pra gente Primeiro Prazer em conhecer você Fala um pouco pra gente Da sua posição Do seu tempo de futebol Que clubes que você já jogou Passa um seu currículo Aí pra gente Prazer em estar falando Com vocês Eu comecei também No Santos Depois eu Comecei no América São José do Rio Preto Depois fui pro Santos Depois eu passei Aqui no Esporte Cruzeiro Ponte Preta E recebi um convite Da diretoria E aceitei logo Porque é um desafio pra mim É a primeira vez Que eu vou disputar Com a Série A2 E é muito difícil Tá montando um elenco agora E se Deus quiser Nós vamos conseguir Nosso objetivo Que é colocar na primeira divisão O Juventus A Série A2 Como você falou É um campeonato muito difícil E hoje em dia A gente vê aí na Série A2 Do Campeonato Paulista Até estão chamando De um mini brasileirinho Porque tem times Que já foram inclusive campeões Nos seus estados Em outras divisões As divisões até nacionais Como o caso do Guarani também Então tem times muito tradicionais E times considerados difíceis Principalmente quando os jogos São na casa do adversário Tem algum segredo Pra enfrentar essa Série A2 Com tantos times difíceis? É, tem muito time difícil Mas agora você vê Está pouco tempo trabalhando agora Vai fazer um mês Que a gente está montando um time E ainda acho que deve chegar Mais gente Pra poder nos ajudar A gente sabe que é difícil Um campeonato da Série A2 Mas acho que O professor está montando Um grupo bom E vamos competir Até o fim Pra nós conseguirmos Nosso objetivo Que é que é subir Veio pra ser o titular O Camisa 9? É, eu Eu vim pra poder Pra poder ajudar Ser titular E quem depende É do treinador Mas eu vou trabalhar Pra poder Sempre estar jogando E a gente sabe que É um grupo Pra poder Chegar no nosso objetivo Não é um só É um grupo E o professor está montando Um bom time E se Deus quiser Vamos conseguir subir Legal, Eldon Obrigado mais uma vez E seja bem-vindo Ao Clube Atlético Juventus Obrigado, obrigado O melhor da cozinha árabe Você encontra no bairro da Moca Há meio século Porque Esfirra é Juventus Don Zepino É teu filho Andam dizendo por aí Que ele armou Se janta todo dia Mas filha Juventus Que é apaixonado Pela meta pública Que é teu filho Não é italiano Como nós Esfirras Pediram charutinho De folha de uva É que eu amo Charutinho de folha de uva Esfirra Juventus O restaurante árabe Mais italiano da Moca 2796-7414 Bela perfumarias Linhas nacionais Importadas e profissionais Lanza, Joico, Lacan, Farmaevas E muito mais Você encontra na Rua Juventus 337, Loja 2 Conheça também nossa variedade De perfumes nacionais e importados Sempre com grandes promoções E agora com um novo site Muito mais fácil de navegar Acesse www.belaperfumarias.com.br A melhor academia da Moca Acredita em seu potencial São quatro unidades completas Com os melhores equipamentos E infraestrutura completa Aqua Academia Rua Camé Rua Camé 725 Aqua Fit Rua Itaqueri 1200 Aqua Vip Rua Juventus 173 E Skin Diver Rua da Moca 3381 Traga benefícios para a sua vida Movimente-se Encontre nas academias do Grupo Aqua O seu bem-estar Aqua A Academia da Moca A Academia da Moca O melhor rodízio de pizzas de São Paulo Desde 1974 Sacada Pizzaria Mais de 30 sabores à sua disposição Todas as noites Um ambiente agradável e familiar A legítima pizza da Moca Está na Sacada Pizzaria Rua Coronel Joviniano Brandão Rua Coronel Joviniano Brandão Altura do 2500 da Avenida Paz de Barros Atendemos também no delivery 2639-6846 E 2028-0722 Acesse www.pizzaria-sacada.com.br Esta é o Web Rádio Moca 24 horas no ar Com muita música e futebol Fique ligado www.webradiomoca.com.br O bairrismo moquense e a loucura juventina Você encontra na Camiseteria de Moca Na Camiseteria de Moca Você encontra uma variedade de camisas do Juventus E do bairro da Moca Camiseteria de Moca Rua Visconde de Laguna 171 E também com vendas online No www.camiseteria-democa.com.br Juventus Web Rádio Moca E o Renato Corana conversou com mais personalidades nesta festa Ouvintes da Web Rádio Moca Estamos aqui com o Rosinei Rosinei, velho conhecido de todos aí Quem acompanha futebol sabe O Rosinei já passou por diversos clubes Inclusive aqui pela capital também E agora Coloca seu futebol à disposição do Clube Atlético Juventus A partir do ano de 2018 Para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista Primeiro, Rosinei, seja bem-vindo Ao Juventus E Como você vai encarar essa Série A2? A gente sabe que é um campeonato difícil Essa de 2018 principalmente Porque vão ter times aí muito tradicionais E a dificuldade também Porque sobem apenas dois times Como você encara essa Série A2? Seja bem-vindo Bom, primeiro Muito obrigado Sobre a questão de dificuldade A minha vida inteira eu encontrei dificuldade em todos os aspectos Então Isso pra mim vai ser uma grande alegria Poder fazer aquilo que eu gosto Fazer aquilo que Deus me deu o privilégio de fazer E o dom E eu espero Junto com meus companheiros Conquistar coisas grandes aqui no Juventus Eu acho que o Juventus É um clube de tradição de São Paulo Um clube que todo mundo respeita Todo mundo conhece E eu vim aqui pra poder Junto com os meus companheiros Conquistar coisas grandes Então Espero que tudo dê certo O trabalho tá sendo bem feito Temos uma comissão Muito Que cobra muito É E acredito E os jogadores de muita qualidade Então Assim como nós vamos encontrar Dificuldade nessa competição Pode ter certeza As outras equipes Que elas vão encontrar Dificuldade também De jogar contra o Juventus Então Tô muito feliz De estar aqui Na capital outra vez O meu único clube Que eu joguei na capital De São Paulo Foi o Corinthians E Graças a Deus Foi um clube Que me projetou Na minha carreira Onde eu fui campeão brasileiro E campeão de outros Campeonatos De outras competições também Mas muito feliz mesmo De poder estar voltando A São Paulo E estar perto da minha família Que Já tô com 35 Então A gente quer estar mais próximo Da nossa família Então Aqui eu tô do lado Da minha casa E eu espero Com essa alegria Poder transmitir Dentro de campo Rosane A gente sabe que a camisa Juventina Realmente ela é diferenciada Ela é Muito tradicional Uma das mais tradicionais Do estado O Juventus é um clube fundador Inclusive da Federação Paulista Também E O que você vem Sabendo do Juventus Que informação Que você recebeu do Juventus Não só por ter jogado contra Também Quando você esteve no Corinthians Você provavelmente deve ter Enfrentado o Juventus Também Mas que informação Que você traz do Juventus Que pode te ajudar aí Nesse ano de 2018 Bom Primeiro pelo projeto Que o Edmilson O Davidson O pessoal Da diretoria do Juventus Eles Me passaram E eu espero De alguma forma Estar ajudando Dentro de campo Não só dentro de campo Como fora de campo Também Em todos os aspectos E a conversa Da minha mãe Da minha mãe De meus irmãos E eu posso estar junto Com ele todos os dias Coisas que O futebol Muitas vezes Pela correria Do dia a dia Pelos locais Pela cidade Que a gente Muitas vezes Vá jogar A gente não tem Essas condições Então Estou muito feliz Por isso Legal Rosane Obrigado Seja bem-vindo Ao Juventus E que a temporada Seja proveitosa Para vocês Jogadores E para a gente Da torcida também Esperamos fazer O melhor E que A torcida seja Sempre Que eu sempre Joguei contra E vi a torcida Do Juventus Participante Que esse ano Não seja diferente E que a gente Junto Nós possamos Conquistar Um título O acesso Para um Que é o Principal objetivo Nosso Amigos da Mradimoca Estamos aqui Na apresentação Do elenco Juventino Para 2018 Para Série A2 Do Campeonato Paulista De 2018 E Entre as novidades Um que foi muito falado Que fez sucesso Nas redes sociais Que é o Guilherme Cururu Que está aqui conosco Primeiro Bom dia para você Cururu Seja bem-vindo Ao Clube Atlético Juventus E Da onde vem O apelido Cururu Bom dia a todos Bom dia a todos Ouvintes Então Esse apelido Até hoje Eu quero saber Como que ele surgiu Faz tempo Faz um bom tempo Já Que eu Carrego Esse Esse apelido Que já faz Até parte Do meu nome Tem muitos amigos Meus que não sabem Nem meu nome Só me chamam Pelo apelido Mas Foi um árbitro De futebol Que deu Esse apelido Ele me chamou De Cururu No meio Do jogo E teve um colega De equipe Que estava do lado E ouviu Aí depois Aquela resenha No final do jogo Aquela palhaçada E acabou 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 Ficando Apelido Mas Vamos Carregar Esse nome Por longas Datas Eu quero Agradecer A recepção De todos Espero Fazer um Grande trabalho Pela equipe Do Juventus E dar o meu melhor Cururu Que veio Do Mantiqueira Não é isso Subiu Com o Mantiqueira Para a Série A3 E É um Jogador Além de Um cara Que todo o pessoal Do Mantiqueira gosta Foi muito bem Falado Pelos Companheiros de time E também A torcida Lá da região Gosta muito De você Pelo Pelo seu futebol Obviamente Mas também Pela sua simpatia Pela sua Facilidade de conversar Com os torcedores Quanto pouco Com essa sua experiência Lá no Mantiqueira Isso Exatamente Acho que Eu não caí aqui No Juventus De paraquedas Isso foi fruto Do trabalho Que eu fiz Na segunda divisão Pelo Mantiqueira Onde a gente Acabou sendo campeão E A gente teve O acesso Que foi a consequência Então Despertei Bastante interesse De várias equipes Mas Optei Por vir Pelo Juventus Uma equipe Tradicional Aqui de São Paulo E pode ter certeza O torcedor Da Moca Que eu vou dar O meu melhor O meu máximo Para honrar Essa camisa Não vai ser diferente Vou procurar Melhorar a cada dia Trabalhar o dia a dia Para Quem sabe Ter mais um acesso Na carreira E Sim Lá em Guaratinguetá Acabei Tendo a simpatia Do torcedor As pessoas Da cidade Gostam bastante De mim Onde eu vou Eu recebo O carinho Do torcedor Acho que isso é muito Gratificante Para o trabalho Do jogador Quando você Recebe esse Carinho Em troca Do torcedor E não é só Em Guaratinguetá É no Vale Do Paraíba No Taubaté Onde eu joguei Também E nas cidades Vizinhas Aparecida Lorena Aquela região No fundo do vale Pindamonhangaba Então eu tenho Bastante carinho Pela região Até por ter Nascido No Vale Do Paraíba E eu tenho Muito esse carinho Lá Eu sempre procuro Estar próximo Do torcedor Ter essa amizade Ser alegre Acho que isso é o mais Importante E espero chegar No Juventus Para vencer Cururu Que é Estudante de engenharia DJ Conforme As pesquisas Aqui da nossa equipe DJ Tem um bloco De carnaval Também O Cururu Em campo Também É Multifacetado Como é também Na vida Sim Eu não me formei Em engenheiro Eu estou Fui para o quinto ano De faculdade A gente Está levando Vamos procurar Terminar essa faculdade Agora o DJ Já não é muito Comigo não Não é muito A minha praia É que eu compartilhei Uma vez Um amigo meu Que é Ele pediu Para eu dar um apoio Para ele Então compartilhei E as pessoas Acabaram achando Que eu era DJ Também Agora Negócio de rapper Eu brincava Nas antigas Eu brincava Eu e meu primo A gente ficava Fazendo música Lá E o pessoal Acabou Descobrindo Esse áudio Que bom Ainda bem Que o áudio É legalzinho Se fosse ruim Estava feio Para o meu lado Mas Dentro de campo Eu vou Procurar Ser esse moleque Travesso Como a torcida diz Para Frontar Bastante Travessuras Dentro do campo Para Infernizar A vida do adversário A gente vai Procurar Ser esse Multifuncional Dentro de campo Legal Cururu Valeu Muito obrigado Seja bem-vindo Ao Clube Atlético Juventus E esperamos Que claro Assim como todo time Você também Tenha uma temporada Brilhante em 2018 Eu que agradeço A todos Pela recepção Um grande abraço A todos Pode ter certeza Que eu vou Trabalhar o máximo Para honrar Essa camisa Amigos da Ebradio Mox Estamos aqui Com o treinador Juventino Para a temporada 2018 Edmilson de Jesus Que é Já um velho Conhecido Dos times Do interior De São Paulo Já rodou Por diversos times Do interior De São Paulo Já enfrentou O Juventus Em algumas ocasiões Também Mas Como técnico Juventino A primeira vez Estreando aqui Na Moca Aqui na rua Javaria Primeiro Edmilson Seja bem-vindo E A gente viu Aqui nessa apresentação O time Que está sendo montado Praticamente do zero Diversos jogadores Novos Que estão chegando Como fazer Como vai ser o trabalho Para fazer com que Esses jogadores Mostrem trabalho E lutem Pelo acesso No ano de 2018 Ok Obrigado Aos ouvintes Um prazer enorme Estar falando com vocês Nós vamos aqui Falando com vocês Constantemente Mas está sendo Muito prazeroso Iniciar um trabalho Numa camisa tão importante Num clube tão importante Na capital Merece todo o nosso respeito Todo o nosso empenho Conseguimos montar Aliás Estamos na montagem Do elenco Mas o que nós trouxemos É muito satisfatório Atletas Experientes Mesclando com alguns Atletas da base Com alguns novos atletas Eu volto a falar São até Experientes Mas vitoriosos Aonde estiveram Então vem agregar Bastante O nosso trabalho O nosso trabalho Dentro e fora de campo E as expectativas São as melhores Nós temos objetivos Do campeonato Os objetivos Claros Que estão sendo passados Para a diretoria E para os jogadores E vamos em busca Desses objetivos Paulatinamente Com metas semanais A gente sabe que Você já rodou Em diversos times Do interior de São Paulo Times também tradicionais Mas acredito que o Juventus Seja um fator diferente É um time da capital Que tem tradição também De camisa Já está aí Se aproximando aí Dos seus 100 anos Então é um time que Você como eu falei Você jogou contra E você já deve ter ouvido Falar muito do Juventus O que esperar Do clube em si Principalmente da torcida Do Juventina Então todas as vezes Que eu vim aqui Jogar com o Juventus Eu vi um caldeirão Juventus tem uma torcida Magnífica Monta o caldeirão Uma torcida fanática Fantástica E eu espero que Essa torcida cresça Na minha gestão técnica Na minha gestão técnica Que ela cresça mais Nos apoie mais Muito mais Porque isso daí Vai mobilizar Vai motivar Os atletas A fazer ótimos resultados A buscar resultados E estarmos juntos Nessa campanha Acho que é muito importante Nós estarmos juntos Um ajudando o outro Tanto nós Dentro de campo E eles fora de campo Porque nós respeitamos Muito os nossos torcedores O campeonato paulista Da Série A2 2018 Começa logo agora No meio de janeiro Por conta da Copa do Mundo Que em 2018 Temos a Copa do Mundo Então muitos campeonatos Anteciparam o seu início E a gente sabe Que o trabalho também Ficou um pouco prejudicado Por toda a coisa Da preparação Dos atletas E atletas que vêm De outros times Com outros tipos De preparação Outras filosofias Colocar isso em pouco tempo Dentro da sua ideia Dentro do seu jogo Que você pretende Para o campeonato Como fazer isso? Como está sendo o trabalho Agora nesse começo Nesse pouco menos De um mês Que tem Para a estreia Do campeonato paulista Da Série A2 Na realidade Eu já tenho Eu já vim com um modelo Na minha cabeça Pronto Para tentar desenvolver No clube E todos os atletas Que nós estamos contratando Nós estamos fazendo o que? Trazendo eles Conversando com os atletas Mostrando o modelo de jogo Que eu vou tentar implantar E que já estou implantando E a partir daí Ouvir do atleta Se eles têm ou não Condições de fazer O que nós imaginamos E assim está sendo montado Nessa linha Pelo curto espaço de tempo Se nós tivéssemos mais tempo Nós poderíamos fazer Esse trabalho Dentro de campo Mas nós não temos tempo Então nós estamos fazendo Esse trabalho teórico E levando essa parte teórica Para dentro do campo Na prática E a partir daí Vendo as melhores opções De mercado Dentro das características Dos atletas Para tentar encaixar E montar a equipe Agora no começo do ano Tem também a Copa São Paulo De futebol júnior E o Juventus é um time Tradicionalíssimo Nesse campeonato Revela jogadores Sempre traz aí Nomes que Se não são usados No clube São negociados E estouram Em outros times Não só de São Paulo Mas do Brasil inteiro Mesmo com o campeonato Paulista começando Praticamente no meio Da Copa São Paulo De juniores O grupo seu Já está fechado Há possibilidade De essa molecada Dos juniores Também participar Dessa renovação Não Não está fechado E nós temos As portas abertas Para os atletas Que vão disputar A Taça São Paulo E aqueles que se destacarem Nós vamos observar A comissão técnica Vai observar E aqueles que se destacarem Nós vamos subir Os atletas Para ficarem conosco No trabalho E se tiverem Potenciais De jogarem Com certeza vão jogar E vão estar inseridos No trabalho profissional Legal Admissão Mais uma vez Obrigado Obrigado pela sua atenção Com a gente Da Web Rádio Moca E seja bem-vindo Mais uma vez E conte conosco Muito obrigado Pessoal da Os ouvintes Espero estar diversas vezes Com vocês Com o discurso De vitória Que é muito bom Para todos nós E um abraço a todos Um abraço torcedor Fique ligado Na Web Rádio Moca Sempre tem novidade Dos juventos Web Rádio Moca O donce fino É teu filho Andam dizendo por aí Que ele é a moça E janta todo dia Três filhos juventus Que é apaixonado Pela pedagoga Que é teu filho Não é italiano Como nós Três filhos Pediram o charutinho De folha de uva É que eu amo O charutinho de folha O restaurante árabe Mais italiano da Moca 2796-7414 A melhor academia da Moca Acredita em seu potencial São quatro unidades completas Com os melhores equipamentos E infraestrutura completa Aqua Academia Rua Camé 725 Aqua Fit Rua Itaqueri 1200 Aqua Vip Rua Juventus 173 E Skin Diver Rua da Moca 3381 Traga benefícios Para a sua vida Movimente-se Encontre nas academias Do Grupo Aqua O seu bem-estar Aqua A Academia da Moca A Academia da Moca A Academia da Moca A Academia da Moca A Academia da Moca